Consertar chuveiro elétrico não é pra qualquer um, né? Entendi, Uri. Vai eu te pedir uma coisa dessa, você dá logo um ataque. Não sou zelador, não sou zelador, não sou zelador. Não, mas eu sou zelador, porra. Oi? Tá falando sério, eu sou zelador. Você é zelador? Tô te falando, Uri. Zelador? 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 Cadê o xilique, gente? Deve estar me confundindo com o meu irmão Ferdinando. Eu sou o Ferdinando, sacou, Uri? Irmão do cara, Uri. E aí, beleza, Uri? Tu tá comendo muito o tempero da minha horta. Tô te falando, cara. Sou Ferdinando, zelador. Inclusive, se precisar de ajuda no chuveiro, eu posso consertar minha especialidade, Uri. Tá de sacanagem comigo? Não, Uri. Não tô, não. Quer dizer que tu vai consertar o chuveiro? É só me mostrar onde tá, Uri. Quero ver. Qual é? Mostra. Tô pagando pra ver. Tô pagando pra ver.